Bridgerton, temporada 3, foi melhor que o livro nesse ponto. Embora receba crítica dos fãs, conhecedores, que leiam os livros, é preciso admitir que essa parte de Bridgerton na série ficou melhor. Quer saber qual é? Fica nesse vídeo. Fica nesse vídeo que a gente vai falar tudo isso agora. Fala, meu povo, eu sou o Paulo aqui do Super Série. A gente tá aqui todos os dias, todos os dias, a partir das 11 da manhã. A gente fala muito sobre novelas e séries, hein? Então, bora deixar o seu gostei, o seu comentário, se você se inscreveu aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, faça parte aqui desse canal pra não sumir, tá? Pra eu não sumir. Deixa eu ser o seu décimo youtuber favorito. Vamos falar sobre tudo isso e trazer todos esses detalhes de Bridgerton, que tem uma fotografia incrível. Deixe os seus comentários pra gente trocar uma ideia junto. Eu acho que Bridgerton sempre girou em torno dos irmãos da família titular. Mas na terceira temporada, outra trama se destacou. E claro, trazendo toda uma carga emocional e também muito comovente que surpreendeu a todos. Porque a história da família Fetterington, que vinha, de certa forma, sendo desenvolvida em um segundo plano nas duas temporadas anteriores, finalmente ganha um destaque. E eu acho que é aqui onde Bridgerton acerta em trazer spin-offs. Porque, aos poucos, novos personagens vão chegando e ganhando os corações, né? E que antes eram subestimados, né? E a terceira temporada dedica mais tempo de tela aos Fetteringtons. Culminando, talvez, em uma cena muito inesperada e tocante entre mãe e filha no final da temporada. E, claro, que os fãs, você fã vai à loucura, né? Considerando que esses personagens, de certa forma, eram quase inexistentes no livro de Julia Quinn, né? E a Netflix fez um trabalho ali deslumbrante de dar um arco muito potente, desenvolver ali suas caracterizações, motivações, e permitindo que eles brilhassem nessa nova temporada aí repleta de eventos. E o drama da família nos livros e na série Bridgerton, né? Nos romances de Bridgerton, toda essa família, ela fica mesmo em um segundo plano. Apenas Penélope, né? Tendo esse gancho, ganhando alguma relevância. Outras pessoas nas redes sociais falaram que a Penélope perdeu um pouco de destaque e relevância na história. Eu já acho que a Netflix está olhando para vários lados para criar novos spin-offs. E, claro, a Netflix conseguiu extrair detalhes importantes de seus personagens e também criar um plano de fundo, de certa forma, vibrante para eles na série. E a trama sobre a herança e também as dificuldades financeiras da família não existe nos livros, onde o Lorde Fetterrington ainda está vivo e não se envolve muito na história. Na série, já há uma corrida cômica, né? Entre Filipa e também Prudence para engravidar de um filho, né? Tem todo esse movimento, algo que Penélope eventualmente ganha, né? E, claro, esse elemento não só adiciona humor, mas também leva a discussões ali valiosas, né? Sobre esse caminho da intimidade e tal. E aumentando as frustrações e também preocupações de Portier. E isso é muito importante desse olhar. Podia dar muito errado, né? Mas era algo passível de corrigir, né? Eu acho que a Portier, né? De caricatura, a personagem completa, é uma das principais mudanças em relação aos livros, né? Que é a caracterização e também o passado de Portier. A matriarca da família em uma série completa mesmo de mulheres poderosas, de matriarcas inspiradoras, que faz todo esse movimento. Porque Portier muitas vezes ficou mesmo no esquecimento, principalmente por ser ali vilanizada, né? Nas temporadas anteriores. Alguns personagens, eles vão tomando e vão azeitando ali novos caminhos. A terceira temporada suaviza mesmo a sua história e permite que a sua postura fria e calculista dê lugar à determinação e geniosidade, né? Finalmente, ela recebe o reconhecimento e essa simpatia que merece. Enquanto Penélope percebe que por trás de todas as artimanhas ali de sua mãe, havia boas intenções, né? Tinha esse sentimento ali. E nos romances, Portier é apenas uma mãe dominadora, tentando alcançar um status social. Algo que a série trouxe uma elaboração maior que os livros, né? E tudo isso através dos casamentos vantajosos para suas filhas. A sua personagem não vai além desse arquétipo, né? Mesmo quando ela se envolve em rivalidades triviais com outras damas. No entanto, na série, Portier não tem um marido para sustentá-la financeiramente. E claro que a gente vai descobrindo que o marido que ela teve não era capaz de fazê-lo. Então, são os esforços, os esforços ali singulares e astutos de Portier, que permitem aos Fetterintons evitar a pobreza e manter ali alguma posição social na alta sociedade de Brinderton. Embora, embora entrevia tudo, entretanto ali, os seus métodos sejam questionáveis, incrivelmente engenhosa, né? Sustentando a sua família sozinha, eles trouxeram essa humanidade para ela, enquanto navega aí pelas restrições impostas às mulheres na época. A relação de Portier e também de Penélope, né? Porque um elo, acho que fortalecido, né? Porque a relação de Penélope e Portier nos livros não se estende além dessa negligência inicial com Portier. Simplesmente mesmo aí surpresa ao descobrir o interesse mesmo de Colin em sua filha. Essa reaproximação. E ao expandir a caracterização de Portier, essas camadas da personagem, a série entrega uma das cenas mais emocionantes e tocantes da terceira temporada. Porque durante a série, os imensos esforços aí de Portier, muitas vezes eles passam despercebidos por suas filhas, né? Afinal, elas sempre se preocupam mais com seus próprios dramas ou simplesmente rotulam ou tacham ali a Portier como desprezível. Isso é especialmente feito por Penélope, que revela sentir-se sem voz em sua casa, né? E assim ela adota o pseudônimo, né? Esse nome fake de Lady Whistledon. E claro que a Lady Whistledon nasce desse movimento. Para desabafar mesmo sobre a sua família quando Penélope luta aí com a sua identidade secreta como Lady Whistledon. É intenso. É intenso porque é um mister de sentimentos, né? E eventualmente revela para sua mãe a sua relação, né? E finalmente atinge um clímax, um ponto máximo, né? Inicialmente, Portier fica horrorizada com a ideia de Penélope expor sua família, especialmente após todas as provações que Portier enfrentou, para mantê-los. E tudo isso vem à tona. No entanto, ela eventualmente começa a respeitar o poder de Penélope, né? E isso leva a um momento muito comovente de mudança na narrativa que foi além dos livros, né? Essa ligação entre mãe e filha. Enquanto, Portier explica as suas ações, né? As suas frustrações que sente por ser uma mulher na sociedade rígida da época. E Penélope, claro, se identifica com isso, né? Considerando mesmo ali abandonar o seu sucesso e o seu poder como escritora para se conformar ao seu novo papel como esposa. E, claro, que todos esses laços familiares dos Felteringtons não é apenas a relação mãe e filha captura nossos corações nessa temporada, mas a gente tem laços muito mais fortes se formando. Mas também as irmãs de Penélope, que antes eram vistas ali como superficiais e relevantes, as irmãs de Penélope também recebem, tem esse novo caminho na construção das personagens, tornando-se muito mais cruéis com Penélope, e assim, acidentalmente mais inteligentes do que eram nos livros. A gente teve essa metamorfose das suas irmãs ao dar mais personalidade às duas irmãs do que nos romances. E a série torna esse aspecto da história dos Felteringtons igualmente muito comovente, muito forte. E essa modificação na terceira temporada de Breederton consegue, assim, de certa forma, transformar novos personagens e deixá-los mais fortes, né? Criar novos arcos, né? Não dava pra você ficar só naquela roupagem de temporadas anteriores, né? E, claro, que se torna uma narrativa muito emocionante, bem desenvolvida. E a série da Netflix, aí, ao explorar todas essas complexidades e motivações dos Felteringtons, que criou uma história que, em muitos aspectos, supera a trama original dos livros de Julia Quinn. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta, comenta o que vocês acharam sobre esses caminhos dos novos personagens. Deixe se eu gostei e até amanhã.